A Croácia e a Itália jogaram na Croácia e os italianos ficaram sem o goleiro Butti. Interceptou a bola com a mão fora da área e foi expulso. Tudo isso com 9 minutos apenas de jogo. Mas os italianos não se abalaram não. Foram atrás do gol. Aos 29, cobrança de falta e Albertini faz 1 a 0. O empate da Croácia aconteceu no segundo tempo. O goleiro Francesco Todo, que entrou no lugar de Butti, fez pênalti. Zucker cobrou e fez 1 a 1 o placar final. Itália e Croácia brigam pelo primeiro lugar do grupo 4. A Croácia tem 20 pontos e a Itália 17.